Eu sou José Rocha, mais conhecido como Rocha. Eu sou liderança aqui da periferia de Feira de Santana na Bahia e sou também servidor público. Por que eu apoio Lula? Foi Lula que em 2003 tirou o país da pior crise já existente na história dos nossos 500 anos. O desemprego já chegava a 20 milhões de brasileiros. Falta de escola, saneamento básico, falta de alimentação, faltava tudo para o trabalhador nesse país. Lula conseguiu reverter esse quadro. Lula é respeitado internacionalmente. O mundo inteiro conhece Lula. Só o brasileiro que ainda não se deu conta do valor desse grande brasileiro. Mas os poderosos, aqueles vendilhões da pátria, inconformados em perder diversas eleições para Lula, aperaram para o golpe. Estão aí, levando o país ao fundo do poço. O país está levando o povo brasileiro à loucura, com desemprego, com a falta de educação, a segurança se alastrando, piorando cada dia mais. E nós brasileiros sem rumo. Por esta razão, eu apoio Lula sim. Eu estou com Lula porque devem é.